Presta atenção a esses números, presta atenção que vem por aí. 500 mil beneficiários unipessoais vão ficar bloqueados agora nesse mês de dezembro. Esse número pode variar para mais ou para menos. Atenção, hein? Dos 1 milhão e 300 mil beneficiários unipessoais, aproximadamente, segundo o ministro Erton Dias, 500 mil estão irregulares e poderão ficar bloqueados sem pagamentos agora nesse mês de dezembro. Outros quase 6 milhões de beneficiários que recebem o Bolsa Família aguardando a decisão da votação que irá acontecer no Congresso. Ninguém sabe se essa votação vai acontecer antes do projeto do corte de gastos. O governo só tem três semanas para que seja anunciado no Diário Oficial da União as mudanças que irão acontecer com esse pacote Caça às Bruxas, ou, perdão, pacote de corte de gastos de 70 bilhões ao longo dos próximos dois anos. Essa votação que irá acontecer poderá dar um destino a quase 6 milhões de beneficiários que têm aí os seus CPFs, uma filha, um filho de maior marido que jogou naquele programa, naquele programa não, naqueles jogos de azar, jogos de beds e também tigrinhos. Então, é muita gente que está nessa situação. O ministro Ayrton Dias, poucos dias do anúncio do que o ministro, com autorização do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad anunciou, segundo o Ayrton Dias, o ministro de programas sociais não seria alterado, não seria mexido. E aí ele disse, o ministro Ayrton Dias volta a negar cortes no Bolsa Família e no BPC Lois. Segundo o ministro, benefícios não serão suspensos, mas combate a fraudes deve economizar, deve economizar 2 bilhões de reais em 2025. Ele disse que os benefícios não serão suspensos, mas o combate às fraudes, sim. O ministro, bora lá, vamos entender aqui. Há duas situações que o ministro vem falando. A primeira situação é irregularidades, a segunda situação é golpes. Golpes, o ministro usou um termo aí bem interessante. Ele falou que as fraudes geralmente partem de um golpista, ou seja, vai combater as fraudes. Então, se você está irregular, quando é que a pessoa está irregular? Segundo o ministro é quando não cumpre essas regras que eu vou mostrar para você agora. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender aí. Alex, quais são essas regras? Segundo o ministro Ayrton Dias, essas são as regras que eu vou mostrar aqui para você. As principais regras, tá gente? Olha só. Principais regras para manter o Bolsa Família. Atualização do cadastro. As famílias devem atualizar os dados do cadastro a cada dois anos, para verificar alterações de renda, configuração familiar ou endereço. A manutenção da vacinação, no caso, a carteira da vacinação de todos os membros da família deve estar atualizada, assegurando a proteção contra doenças proveníveis. Monitoramento do crescimento infantil. Crianças com até sete anos devem ser pesadas regularmente, garantindo o monitoramento do seu crescimento e desenvolvimento. e também cuidados com, no caso, os pré-natais. Gestantes devem, gestantes precisam realizar o pré-natal durante os meses de gravidez para monitorar a saúde materna e fetal. Se a pessoa, né, tem outro ponto também, né, que muita gente está passando, que é a questão da frequência escolar. São os filhos, né, que estão gazeando aula, né, estão faltando aula, e aí está passando por esse processo. Olha só, crianças e adolescentes devem frequentar a escola regularmente para assegurar o acesso à educação. Então, esses são os pontos para manter o Bolsa Família. Então, segundo o ministro Edton Dias, as alterações, né, é para procurar as fraudes. Agora, venhamos e convenhamos. Vamos lá. O governo fez o anúncio desses cortes que agora vai ser alterado, né. Quem recebe Bolsa Família, quem recebe BPC e LOIS será obrigado. Quem já está na nova atualização vai passar por essa cobrança, que é o uso da biometria. A biometria agora, que é o dedão lá da digital, né, quem vota, quem participa das eleições sabe, vai ser obrigado a esse uso da biometria. Tanto para a Bolsa Família, quanto para o programa BPC e LOIS. Todos os programas sociais vão ser obrigatórios isso, tá? Então, para quem deseja entrar, vai passar por esse fio de obrigação. Inscrições para novos beneficiários, as atualizações, para quem já está recebendo, também vai ser necessário isso. Agora, o que chama a atenção é, as pessoas que moram só, os unipessoais, vão ser feitas em domicílio. Eu vi muita gente que perguntou, Alex, se eu moro só, quer dizer que não vai precisar ir no CRAS para fazer a atualização? Não, você tem que ir no CRAS, se necessário vá. Porque ainda o governo tem três semanas para aprovar no Congresso o que foi anunciado. Esse anúncio que saiu com o ministro Erton Dias, com o ministro Fernanda Daz, com o presidente Lula, isso que foi anunciado de R$ 70 bilhões, são para os próximos dois anos. Então, ainda você precisa ir no CRAS, no posto de saúde, fazer toda a atualização. Agora, quando sair a votação, o resultado sendo aprovado, que deve ser aprovado, nessas próximas três semanas. Por quê? Porque eles precisam acelerar isso antes do recesso, ou seja, antes das férias e fim de ano. Porque para tudo, né? Judiciário, Congresso, para tudo. Então, eles têm pressa em aprovar isso. Por isso que talvez não votem ainda na proposta daquele corte de quase seis milhões de pessoas que jogaram nas bets. Talvez isso fique para o próximo ano. E também a questão da votação do gás, né? Do gás para todos, que também pode ficar para um ano. Isso vai atrasar esse programa, caso não seja votado daqui para o recesso, daqui a final desse ano. Então, entre as medidas, está a obrigação do cadastro biométrico para todos os beneficiários de programas sociais. A iniciativa vale para todos os programas sociais. O próprio ministro Fernando Haddad deixou bem claro que todo mundo, segundo o que ele falou, abre aspas, todo mundo vai ter que passar por biometria. Todos os programas e os prazos de recadastramento serão encurtados por lei. Olha só as mudanças que poderão pintar. Hoje são dois anos, mas ele deixou bem claro. Os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei para que seja corriqueiro esse acompanhamento à luz do que foi encontrado de julho para cá, disse o ministro Fernando Haddad. Ou seja, aquele prazo de dois anos poderá ser alterado, mexido, ser encurtado, né? Mas aí eu lembro mais uma vez. Mexer em alguma coisa em Brasília, o dólar passou de seis reais, já está na casa dos seis e cinco, seis e nove. O dólar, quando dispara, tudo aumenta, né? Tudo aumenta, porque tem vários produtos que dependem da cotação do dólar, né? Trigo, soja, petróleo. Então, quem ganha a Bolsa Família se aumenta, vai ficar no prejuízo. Nada foi mexido lá em Brasília. A gente continuou pagando o mesmo imposto e agora vai ter mais impostos, né? Outubro foi pago, o governo anunciou, né? O mês que mais arrecadou impostos de todos os períodos, de todos os anos, de toda a história, mês de outubro agora, o governo conseguiu arrecadar impostos que nunca tinha arrecadado antes. Ou seja, é o atual governo o governo dos impostos, né? É o Papa Imposto, Papa Imposto. Lembre-se, o governo atual é o governo que mais cobre imposto de toda a história, de todos os governos que já passaram pelo Brasil. Todos os governos não conseguiram fazer o que o atual governo está fazendo. Papa Imposto, toma imposto, tudo é imposto. Sobre o BPC Loas, Alex, atenção, sobre o BPC Loas. Bem, o BPC Loas, que é o Benefício de Prestação Continuada, o presidente, o ministro disse que não ia ser mexido, não ia ser alterado, mas está aí, caiu para o terra, vai ser mexido de novo, tá? Então, o ministro Ayrton Dias, ele disse, ah, não vamos mexer no Bolsa Família, já está provado que vai mexer, não vai mexer no BPC Loas, está sendo provado que vai mexer sim, ou seja, não serviu de nada as declarações. Ministro, volta a negar costas no Bolsa Família e no BPC Loas. Agora, como você está vendo aí, isso foi antes do anúncio. Agora, benefício para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de baixa renda, a biometria será também obrigatória, né? Para novos pedidos, para quem quer entrar e também para quem já está e vai fazer a sua atualização. O governo também quer que a renda, aí vem o problema, né? Eu recebi inúmeras perguntas, muitas dúvidas, dizendo, Alex, eu já fui casada, né? Meu ex quer dizer que ele já tem na família dele. Quer dizer que a renda dele vai servir para o meu? Como assim? Quer dizer que eu posso perder meu BPC devido ao meu ex? O governo não deixou claro como vai funcionar essa regra, mas o governo quer que a renda dos cônjuges, mesmo que não vivam juntos, e também a renda dos irmãos, a renda dos filhos, as rendas dos enteados que moram na mesma casa. O governo quer que isso seja usado para o cruzamento de dados, para ver lá a renda. Ah, essa renda aí você não tem direito ao BPC, então cai fora, corta. Então, eles vão usar isso. O governo quer que a renda dos cônjuges, mesmo que vivam juntos, mesmo que não vivam juntos, e também a renda dos irmãos, dos filhos e enteados que moram na mesma casa, em uma tentativa de assegurar o aumento do número de beneficiários. Ou seja, o governo falou que, ó, eram 5 milhões de pessoas que recebiam o BPC e de até setembro aumentou mais 1 milhão, ou seja, passou para 6 milhões. Então, o governo está, é uma tentativa de frear o aumento de beneficiários no BPC Loas. E aí a gente fica pensando, só vai no bolso do mais pobre, do povão, das pessoas que recebem programas sociais, tá? Agora, se é para cortar, gente, olha essa notícia aqui que eu fiquei pensando, como é que o governo fazendo cortes e mascortes e não anunciou, por exemplo, a diminuição dos ministérios. Estados Unidos tem 39 ministérios, país riquíssimo, aliás, 15 ministérios, Estados Unidos tem 15 ministérios, país riquíssimo, país de primeiro mundo. O nosso país de terceiro mundo tem 39 ministérios, quase três vezes mais. Por que isso? Por que que não diminui, Lula? Por que não dá um limite a esse tal de lei Rouanet, ao cartão corporativo dos parlamentares? Nada falterá dos auxílios, auxílio viagem, auxílio paletó, auxílio assessorial, auxílio gasolina, continua do mesmo jeito. É muito corte para a população mais pobre, mais cobrança de imposto e em Brasília nada. Essa lei Rouanet, aliás, como a situação está difícil desse jeito aqui? Deixa eu mostrar aqui, olha só. Governo lança programa de 50 mil reais a lei Rouanet no Nordeste. Iniciativa que, a iniciativa que é nacionalizar o incentivo, hoje concentrada no Sudeste. Secretário de Cultura diz ser à volta da credibilidade da lei. Espera aí, 50 mil? Ministro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, presidente Lula, portanto, aprovando aí, lança o programa de 50 mil reais a lei Rouanet no Nordeste. Agora, bora entender aqui. Vários cantores, por exemplo, teve uma cantora que conseguiu 3 milhões de reais na lei Rouanet. Teve uma atriz que conseguiu 5 milhões de reais da lei Rouanet. Cantores fazendo shows de uma hora, uma hora e meia, com dinheiro público, ganhando 300, 350 mil reais. Agora lança mais 50 mil reais. Espera aí, mas não está em crise? Entenda, se está cortando, como é que libera a lei Rouanet, lei cultural? Ah, 50 mil, Alex, não é muito dinheiro, não. Não, não é essa coisa toda, não. Gente, preste atenção. Esse programa lançou 50 milhões. Deixa eu fazer uma correção. O governo lançou um programa de 50 milhões. Não é 50 mil, não, gente. É 50 milhões. De 50 milhões de reais. Vocês estão entendendo aí? Ah, Alex, você está sendo contra a cultura. 50 milhões. Esse M-I é milhões. Se fosse mil, era M-I-L. 50 milhões. Então, quer dizer que não está tendo tanta crise assim, né? Não, mas a área cultural precisa. Precisa. Mas entre fome, entre pessoas que não têm nada para comer e uma lei cultural, então vamos lá. 50 milhões. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? O Brasil deve cortar de todas as áreas, não apenas uma área específica. Então, está aí. Por exemplo, o gás para todos, se não houver a votação, vai ficar arquivado. Então, não há previsão. Inclusive, você já olhou o seu aplicativo? Já viu lá se já foi atualizado? De aí, você que recebe a Bolsa Família, já olhou o aplicativo, já está aparecendo lá? Qual o valor do gás que está aparecendo? Bora lá. Agora, nesse mês de dezembro, mês de dezembro começando, o governo liberou um aumento de quase 10%, dá 8,75%. O gás de cozinha vai ficar mais caro. Então, a gente espera, no mínimo, que esse valor de aumento seja repassado também, o valor médio para o gás. Então, o auxílio gás que foi pago R$ 104,00, se tiver um aumento de R$ 108,00, aliás, R$ 104,00, se for repassado o aumento do governo também para o Vale Gás, que a gente espera que repasse, então deixaria de ser R$ 104,00 mais 8,75%, que chegaria a casa dos R$ 111,00, R$ 112,00. Então, olha só, quanto é que está o gás? Você já olhou o aplicativo? Veja aí, quem recebe gás, coloca aqui se já foi atualizado o aplicativo, sim ou não. Quando eu terminar esse vídeo, você comenta aqui embaixo. Certinho? Então, pronto. Então, falei das mudanças do Bolsa Família, das regras mais rígidas, do BPC Loas, falei do gás para todos, falei do pente fino de janeiro, que foi antecipado agora para dezembro, para quem não sabe, novembro, cortou, não, cortou não, bloqueou 580 mil famílias, 580 mil famílias foram bloqueadas. Agora, nesse mês de dezembro, muita gente está assim, com medo, triste, não sabe o que vai acontecer. Então, veja seu aplicativo, eu espero que não aconteça esses bloqueios, mas a previsão é, tome mais pente fino, tome mais bloqueio. Então, está dado o recado. Sobre o empréstimo, Alex, nada, hashtag empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo, até agora nada foi liberado. hashtag respeitem meu Bolsa Família, hashtag não mexa no meu Bolsa Família, hashtag aumento no Bolsa Família anual. Gente, o salário mínimo vai subir de 1.412, deve chegar a 1.509, talvez 1.521. Então, deve ser repassado o aumento de 97 reais ou de 106 reais. Por que o governo não aumenta o Bolsa Família baseado na porcentagem que é repassado para o salário mínimo? Por quê? A cada dois anos, 2024 não teve aumento. Em 2025 não há previsão de aumento. Então, essa história dessa lei 14.601, gente, preste atenção, hashtag aumento no Bolsa Família anual. Então, como é que funcionaria isso? Toda vez que for repassado o aumento para o salário mínimo, porque o salário mínimo, quando sobe, os aposentados e pensionistas assalariados recebem aumento, quem recebe BPC recebe aumento, segundo desemprego recebe aumento, quem recebe auxílio de doença recebe aumento, e os trabalhadores assalariados recebem aumento. E você do Bolsa Família, sem aumento. Aí, os produtos de cesta básica sobem, o seu poder de compra, 600 reais, se compra um número X de produtos, com aumento do salário mínimo, tudo aumenta, então, você já não consegue mais comprar aqueles mesmos produtos, vai comprar menos. Ou seja, o poder real de compra vai lá para baixo. Com o aumento do dólar, que disparou, já passou de 6,5, 6,6, pela primeira vez, nunca chegou nesse patamar, então, a situação é de mal a pior. Então, o Brasil está muito mal das pernas, a economia está um desastre. Eu já vi muita gente pedindo a cabeça do ministro Fernando Haddad, muita gente dizendo, olha, eu não sei não, hein, Fernando Haddad está dando muito, né, muito que falar sobre essa questão, né, e aí fica, inclusive, teve um vídeo que circulou nas redes sociais, que ele dizia o seguinte, né, o ministro, o ministro, ele falou o seguinte, deixa eu ver aqui o que foi que ele falou, você vai escutar, e veja aí. Pitacos em economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia, foi para passar no exame da Ampec, depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Nairso Denezes, para passar, então, eu tenho dois meses de estudo, no meu escritório de advocacia, passei na Ampec, e é o que eu, mais ou menos, domino. Vocês ouviram aí? Ouviram aí? Pronto. Então, muitos, com essa declaração do ministro, muitos falam, puxa vida, então, como é que fica essa questão, né? Então, muitos já estão falando, pedindo aí a cabeça, né? De uma forma, ele foi bem sincero, olha, inclusive, você viu o que ele falou, Então, tá aí. Pessoal, faça uma consulta no aplicativo, segundo o ministro, o Edton Dias, teremos pelo menos cinco listas, agora em dezembro, lista de desbloqueio, lista de retroativo, lista de regra de proteção, né? Muita gente voltará a receber o valor completo, quem estava recebendo 300, vai voltar a receber 600, então, se você fez a atualização, aguarde, tem fila de espera, gente que poderá entrar pela primeira vez, tem fila de gás, Vale gás aí, vamos torcer que mais famílias possam receber, hashtag gás para todos já, tá? E a lista também daquele 10 terceiro, né gente? O governo não paga, Pernambuco pagou 150, Paraíba vai pagar 64 a partir do dia 10, terça-feira 10 de dezembro, NIS 1, e aí, os outros governadores, hashtag 10 terceiro do Bolsa Família Estadual, 10 terceiro do Bolsa Família Estadual, se o seu governador não puder pagar 600, paga 300, paga 200, paga 150, dá uma cesta de alimentação, dá um cartão de alimentação, Ajude na ceia de Natal, então, hashtag 10 terceiro do Bolsa Família Estadual, se você quer participar dessa campanha, escreve aqui. Combinado, pessoal? Eu estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu like, gente, é importante, dá o joinha, dá o like aqui, se inscreve aqui no nosso canal, você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil. Então, as mudanças são essas, Bolsa Família, BPC Lois, programas sociais, uso da biometria, e tome mais pente fino. Vai ter a votação no Congresso para definir isso, o governo quer, dentro dessas próximas três semanas, definir o que foi anunciado pelo Fernando Haddad, pelo presidente Lula. Então, a gente está de olho em Brasília, hashtag, respeitem meu Bolsa Família, respeitem meu Bolsa Família. Segue a gente no Instagram, estou lá no blog Alex Silva, e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. A gente se encontra, pessoal, Deus abençoe a todos. Consulta o seu aplicativo agora, veja se já atualizou, se está aparecendo o valor direitinho, certinho aí, comenta aqui, tá bom? De olho no valor do gás, diz aí quanto é que está o gás, importante a gente saber, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, hein? Valor da energia elétrica, aquela bandeira vermelha, a partir de janeiro acaba, né? Volta a bandeira verde, ufa! Graças a Deus. Tchau, pessoal. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí